Música Dançar é minha prece mais pura Momento em que meu corpo vislumbra o divino Em que os meus pés tocam o real Religiosidade despida de exageros Desejo lascivo, bordado de plenitude Através de meus movimentos posso chegar ao inatingível Posso sentir por todos os corpos Abraçar com todo o coração E amar com os olhos Cada gesto significativo Desenha no espaço o infinito Pairando no ar compreensão e admiração Iniciar uma prece é como abrir uma porta Um convite a você para entrar em meu universo O mágico contorna a minha silhueta E ao mesmo tempo que lhe toco sem tocar Nada a observar, só a participar Esta prece ausente de palavras é codificada pela alma E faz-nos interagir de maneira sublime e hipnótica Quando eu terminar esta dança Estarei certa de que não seremos mais os mesmos Merit Adam Estarei certa de que nãoariatouISS Obrigado.